Olha como os nossos pedidos se realizam, que lindo. Ali está a mente consciente. Mente consciente é o pensamento positivo de vocês. Obrigada pelas vendas. Mente consciente seria o nosso mundo externo. Então, só aqui já se mata uma grande charada. Mundo externo pode mudar o mundo interior? Não. Então, não adianta mudar de namorado, né? Porque o Pedro, namorado, não adianta eu mandar ele embora, porque vai chegar o João igual a ele. Não adianta eu mudar de cidade, mudar de emprego, porque o mundo externo não muda quem eu sou. Eu tinha 700 mil reais em dívidas. Vamos supor que alguém tivesse pago as minhas contas. Eu estaria aqui hoje? Não, eu teria um milhão e meio de dívidas de novo. É cálculo. Por quê? Porque o mindset, a mente, o comportamento, aquela pessoa fracassada é que gerou 700 mil reais em dívidas. Se eu quero resolver isso, eu preciso me tornar num mindset milionário. Num comportamento de uma grande mulher, confiante, segura, abundante, próspera, independente da realidade que eu tenho. E isso significa o seguinte, muitas vezes eu não tinha o que comer. Eu abria a geladeira, mas eu havia aprendido, eu fechava a geladeira, fechava os olhos e imaginava a geladeira vazia. E cheia. Porque eu precisava vibrar prosperidade. Mesmo sem ter o que comer. E é isso que ninguém entende. Mas como que eu vou ser grátis? Eu só tenho isso, então vou te ajudar. Ah, tu tem uma geladeira? Então agradeça, porque tem gente que não tem. Ah, peraí que eu te ajudo mais um pouquinho. Você tem garfo e faca em casa? Show! Tem gente que não tem nem o que comer. Quem dirá um prato, um garfo e faca. Sabe por que eu estou falando isso? Porque abundância, ela só é criada em minha vida quando eu sentir abundância. Uau! É isso. Não tem como ter abundância se eu não gerar abundância. Por quê? Porque a mente é elétrica e o sentimento é magnético. Então quem está só no mental, no racional, está enviando milhões de pedidos para o universo. Como eu sou uma co-criadora, quem que materializa? Eu. Alguém entendeu? Vamos supor que alguém que não sabe criar os seus sonhos, porque ninguém cria nada, tá? Todo mundo acessa. Então você tem um grande sonho. Nossa, eu criei um aplicativo, um projeto incrível. Mas você não fez nada, porque você só mandou para o universo. Não sentiu, não fez nada para criar aquela realidade. E a Elaine está lá, co-criadora, né? Nossa, eu tive uma ideia de um aplicativo. O aplicativo quem que inventa? Eu. A ideia foi minha? Não. Não, a gente não cria nada. Tudo já existe. Você acessa. Significa que quando eu tenho uma grande ideia, vocês acham que eu jogo para o universo? Eu seguro. Não, é minha. Nem sonhando. Porque alguém que está realmente, ele acessa. E ele cria primeiro. Já perceberam isso? Quando você entende de co-criação, isso fica bem claro. Então, o que significa? Pensamento é elétrico. Para eu materializar uma realidade, eu preciso, então, já alinhar pensamento com sentimento. Porque o pensamento emana e o magnetismo atrai. E agora, Elaine, eu consegui criar aquilo que eu quero? Meu carro? Minha alma gêmea? Não. Que lindo, né? Todo mundo acha que até aqui, eu sei. Por isso que a gente existe, né? Senão a gente ia fazer o quê aqui no palco? Então, existe mais um processo. A mente consciente é o externo. Quem materializa nossos sonhos é mente superior, o universo, o cosmos, o criador. Por isso a conexão com a fonte. Por isso a conexão com a espiritualidade. Por quê? O que é co-criação? Você é um co-criador de uma criação que já existe. Quem é o criador? Deus. Você é co-criador. Significa que eu preciso criar prosperidade? Não. Você vai escolher prosperidade porque ela já te pertence. Mas se em algum momento você desejar, intencionar, ela não vai acontecer para você. O que você está acessando, vivenciando, é aquilo que inconscientemente você está vibrando. Então, significa que você não é, você não está rico, mas você é rico. Porque a riqueza é um direito de nascença. Se você não acredita nisso, crença. E sabe o que é pior que eu vou ter que te falar isso? O pior é que não é o que você acredita. O pior é que não é a tua opinião sobre isso. Alguém te vendeu e você comprou. Alguém te ensinou lá, pequenininho, você falou, é, é isso, verdade, essa é a vida. Não é. Não é nem a tua opinião sobre isso. Tem gente que acredita que Deus está na nuvenzinha, olhando para baixo. Esse aqui eu vou castigar. Esse aqui é legal. Esse aqui vai. Aonde está Deus? Mas quem acredita nisso é a opinião dele? Não. É o que ensinaram para ele. Então, pensa ali. Olha você. Tira isso aqui que você aprendeu. Tira isso aqui que você aprendeu. Quem sobrou? Quem é você? Quando eu me toquei, quem era eu de verdade? Tudo aquilo que eu sou, aprendi ser. E não é o que eu penso sobre a vida. E você só consegue se desconstruir quando essas máscaras estão na tua frente. Caramba, é verdade. O que eu acredito sobre escassez, sobre relacionamento, sobre amor, é o que eu vi. Os meus pais, as pessoas passarem, sofrerem. Não é o que eu penso. E aí você começa a desconstruir tudo. Então, significa, nós somos amor. Nós somos prosperidade. Nós não estamos. Por quê? Porque nos separamos da fonte. E ao nos separar, o caos acontece. A unidade traz o quê? A prosperidade. Hoje, você escolhe em que lado você quer ficar. Hoje, você escolhe em que lado você quer ficar.